A Moça do Calendário A Moça do Calendário Nasce de um roteiro de Rogério Ganserla Escrito em 1970 E que foi desenvolvido também por mim E readaptado Com influência extraordinária Que se vê no filme Do Byung-Chul Han Um filósofo alemão Porque escreve em alemão É professor em Berlim Oriental Que nasceu na Coreia do Sul E que marcou profundamente O meu pensamento Sobre o século XXI Quando eu estava fazendo a adaptação desse roteiro O nome desse filme é Sociedade do Cansaço E eu agradeço a esse autor e filósofo Junto a Rogério Ganserla A autoria desse roteiro E como ficou esse filme Que muitíssimo deve aos dois O roteiro inicial era um curta-metragem Baseado em contos Que não tinham sido escritos por ele e o Rogério Por isso eu tive grande liberdade em adaptá-lo E eu acho que com essa adaptação radical Feminista Completamente feminista Transformadora Ficou um filme realmente esganzeliano Porque só poderia homenageá-lo de alguma maneira Com o exercício da liberdade Que foi esse exercício da liberdade Que ele mais me ensinou No cinema que ele fez E na sua vida Com quem eu compartilhei 35 anos Então, resumindo A Moça do Calendário é um filme libertário Feminista Osado Que defende o prazer O prazer em geral E o prazer feminino É um filme que toca na sexualidade De uma forma delicada Ainda uma sexualidade que se tem tabu Que é o prazer feminino E a necessidade de expressar esse prazer Eu acho que é isso A Moça do Calendário É também um filme sobre o trabalho Sobre o trabalho excessivo O trabalho desinteressante Que é simplesmente trabalho E não acrescenta nada na vida do trabalhador Além dele ser explorado pelo patrão É um filme também dialético Como todos os outros filmes meus Um filme político Porque jamais separam a política do cinema Isso também aprendi com Rogério Gansgela Que política e crime são indissoci Assimáveis Então um filme sempre é um risco Porque ele sempre mostra Essa possibilidade de você ver a política E os políticos E também propõe uma reforma geral Através do sonho É um filme utópico É um filme que acredita no sonho A Moça do Calendário é vista no filme de duas maneiras Como o sonho do Inácio Como o sonho do protagonista projetado E ao mesmo tempo Ela consegue driblar esse próprio sonho Mesmo na imaginação Porque ele também está aberto para mudanças O Inácio também está completamente aberto para as mudanças Ela sugere a ele Que desse jeito as coisas não vão Ele está sem motivação para a vida E é o que ela vai dar a ele Exatamente essa motivação Levando ele para uma atividade política revolucionária Que é o MST O movimento dos Sem Terras aqui no Brasil Um movimento que eu participo desde a minha extrema juventude Com o começo, com o início desse movimento Que foram as ligas camponesas E hoje com uma personalidade que eu tento levantar no Brasil Que é o Francisco Julião Então, é isso É um filme cheio de amor A Moça do Calendário É um filme cheio de sonho, de amor, de música Que traz preciosidades da música popular brasileira Como a música final do Pixinguinha Uma música que também foi censurada Porque ela é uma música clássica É um choro de 1940 E disseram que ela não era mais música brasileira Ela tinha se tornado um foxtrot Então, esse negro, gênio Que se chama Pixinguinha Ficou dez anos sem poder tocar essa música Carinhoso Que eu apresento no final do filme E, como todos os meus filmes É um filme musical, teatral Completamente teatral Da minha origem Dionisíaco Libertário É isso E uma boa sessão pra vocês Beijos Tchau, tchau Tchau, tchau